Fala aí galera, hoje trazendo aqui o primeiro gameplay de 2022, eu estou jogando aqui o Scarf, que é um jogo aí de plataforma, vamos dar uma conferida no game, ele lançou aí no final de dezembro e vamos dar uma conferida. Quero desejar para todo mundo um feliz ano novo novamente e agora começamos aí com as rotinas de vídeos no canal, tá galera? Então vamos acompanhar aqui, o jogo está legendado em português e eu não joguei o jogo, foi engraçado que eu recebi aqui no meio das férias, aí eu só tive que esperar eu voltar para poder gravar. E também o canal ficou parado em alguns dias, mas agora já voltamos, já estou aqui de volta ao lar, trabalhando, meu Deus! Muito obrigado! Espero que todo mundo tenha passado um bom final de ano aí, e vamos lá! E calma gente, eu estou com uma alergia desgraçada... Scarf na verdade é um cachecol galera, vamos ver aí por que esse jogo chama Scarf... Scarf... Tem essa criança nascendo aqui, que eu não sei o que acontece com ela... Scarf... Tem essa criança e eu gostei? E aí eu acho que estou com todo mundo! Tá, então a gente vai poder dar uma corrida aqui. Ah, não é em plataforma não, é 3D. Ok. Vamos dar uma olhada aqui nesse dragão louco. Acorda aí, meu filho. Então dá para ir reto? Ah, então o Scarf dele é o dragão, é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Ok. Ok. Então, eles usaram suas mãos para escapar do lindo cosmos e criar portais para novos worlds. Ela cruzou o portais, tentando para evitar eles. Mas foi muito tarde. Os carregadores foram embora. Mãe... Foi embora. Mãe... 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 Lâng... Então a gente vai ter que ajudar o cachecol o dragão aí. A salvar a mãe, talvez? Eu pensei que eu jogaria de plataforma, porque eu tinha visto algumas imagens e falei ''Nossa, plataforma, legal!'' Não, na verdade é 3D total. Não foi a minha besteirinha, galera. Tá, acho que a gente vai ter que entrar ali naquele negócio. Ah, os vagabondos estão roubando tudo mesmo, cara. A gente tem que ir atrás deles, eu acho. Vamos ver aqui. Tá, seu vagabundo, você vai morrer, mano. Tá, então esse foi o começo. A gente tem que correr até ali. O que tem que fazer aqui? Ah, acho que a gente começa a recuperar o portal aí da mãe dele. Tá, então acho que a gente tem que ir até ali. Então pelo que eu vi tem 6, 5 coisinhas ali de... Pra gente recuperar. Acho que cada um desses bichinhos verdes aí tá com uma delas. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. O que é isso? Então vamos lá Eu não sei o que que é isso aqui, mas... Ah, a gente começa a ganhar uns poderes Ah, a gente pode encher a barra disso aí Tá, ok Olha aqueles caras do mal ali Aqui acho que não dá pra pular Mas acho que dá pra ativar aquele negócio que tá ali do outro lado Vamos lá É, a gente não começou a jogar ainda pra valer, né? Então a gente tem que ir descobrindo o que tá rolando Ah, então a gente tem um double jump agora, ó Foi tipo o Red Bull Foi tipo o Red Bull Nossa, o som desse jogo é alto pra caramba Vamos só ver o que tem ali primeiro Tá, ele não deixou chegar perto disso aqui Que que é isso? Ok 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 Ok, isso é bem louco Que jogo bizarro, mano Beleza Nossa, que filha da mãe O que a gente vai fazer com aquele ali? Tá, então acho que nessa área tem duas dessas bolas e a gente conseguiu mais uma Então E agora a gente pode ir puxando aqui pra encontrar Ah, essa parte aqui é bem legal Passa uma água Agora tem uns bichos ali Agora tem uns bichos ali, agora Tentei dar uma de Mario, mas não deu certo Tentei dar uma de Mario, mas não deu certo Tem que fazer alguma coisa aqui Tem que fazer alguma coisa aqui Acho que eu tenho que fazer essa tartaruga Ficar aqui A maldita tartaruga A maldita tartaruga A maldita tartaruga A maldita tartaruga Agora vai Puta, ela não fica A maldita tartaruga A maldita tartaruga A maldita A maldita tartaruga Vamos lá Cara, eu não sei onde nós estamos indo com isso aqui, mas Eu acho que é na água ali, não é? Ou eu vim por aqui? Ah, eu vim por ali, né? Espero não estar voltando pro lado errado Vamos lá Vamos lá Será que eu estou voltando? Eu acho que é por aqui sim O que que é isso? Acho que ele aumenta o efeito aqui Aumento o efeito Espera aí, onde eu vou com isso? Só vou pular aqui Acho que está certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não sei o que eu vou fazer, né? Peraí, deixa eu ver se é pra cá É, mas eu não consigo... Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não peguei, peraí Eu acho que aqui agora já dá Não, não, não Bom, gente, eu tinha falado uma besteira no começo É um jogo de plataforma em 3D Não plataforma só de scroll Eu falei essa besteira no começo, agora o que clicou na minha cabeça? Depois eu coloco lá um... Eu tô na ressaca das férias ainda Eu tô meio louco Nossa, essa música desse jogo é muito alta, cara Meu Deus Eu já baixei quase tudo Continua tipo Hans Zimmer, tá ligado Phil Collins no piano, tá ligado Ah, vamos lá Oh, não! Mas volta! Oh, profissional, hein? Ah, eu morri Esse aí é tipo o Altair, não pode... Cair na água Acho que o negócio tá ali, ó Tem tipo um... umas coisas aqui Vixe Ah, não sei o que tá rolando, dando umas travadinhas Eu já liguei o vicinho que não tá ainda Tudo bem Tá tipo meio... Dando uma engasgada, não sei porquê Mas se alguém pergunta Esse índio só tá disponível no PC, tá? Mas tem... Acho que é pra voltar ali depois Nossa, que doideiro o jogo, mano Eu pensei que a primeira parte ia ser pequena É longa O que que eu faço aqui? Tá, ali acho que eu tenho que usar esses... É que eu também faço aquele jogo Ó... Dando pra lá! Tô... 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 Eu vou subir aqui, né? Ah, é lá na ponta. Eu só... Será que é pra colocar aqui? Não, isso aqui é o que já tava, né? Antes. Nossa, eu já tô brisando no mamilo, peraí. Mas como é que eu vou sair naquele lugar que tem que pular? Ele não pula com essa bolinha. É, eu acho que era isso, né? Mas e aí? Como é que faz? Não. Putz! Ih, travou a bolinha ali, mano. Peraí que eu fiz alguma coisa errada, eu acho. É, tá errado isso aqui. Peraí, eu acho que faltou fazer alguma coisa ali, peraí. Calma gente, ressaca das férias, ressaca das férias. Vai ser dia 24 de outubro eu vou estar falando ressaca das férias, ressaca das férias. Eu acho que faltou fazer alguma coisa naquela câmara lá. Ó, porque essa aqui ó... é... se a gente colocar aqui a gente liberta a câmara, né? Mas não tem muito mais do que isso, né? Eu acredito que não. Ah é, dá pra ir pra lá mesmo. Mas eu tenho que pensar como é que eu vou passar ali. Porque aqui eu acho que não tem nenhum tipo de alavanca nem nada, né? Não. Deve ter alguma coisa que eu não vi ali. Ou pode ser que essa bolinha era só pra tirar a gente daqui também, né? Não necessariamente que eu precise dela. É só sair fora. Acho que é isso. Porque eu estou pensando em um jeito de levar a bolinha pra fora, mas acho que não precisa. Era só a gente ativar a água. Eu sempre tento a solução mais difícil que tem, tá ligado? Ah, merda! Eu penso que o jogo vai ser super complexo, que vai me ferrar. Cara, eu andei jogando uns jogos ultimamente que só tinha partes que queriam me ferrar, né? Vamos tiozinho do Scarf! Era só fazer isso. Eu esqueci dessa cutscene. Bom, na verdade eu tô tão perdido nesse jogo que eu nem sei pra onde tem que ir, né? Mas... tudo bem. Ó, ali tem uma jangada louca, mas... Eu acho que não dá pra ativar ela ainda. Isso aqui tá parecendo que é tipo aquele bagudinho que você põe um gancho e faz um swing maluco. Aí o pessoal já pensa que é aquele outro tipo de swing. Não, calma. Você balança, balança. Eu acho que a gente vai pegar isso agora. Eu acho que a gente vai pegar isso agora. Tá meio na cara. Tá. Mas vamos voltar ali? Porque eu quero... Ah, não! Mas como é que eu faço pra puxar ele de volta? Não! Eu só queria saber como é que chamava, mano. Nossa! Meu Deus do céu! Como não fazer um swing? Parte 1. Era esse que eu queria. Aí a pessoa recorta o áudio e zoa eu depois. Mas como é que eu ativo isso aí? Ah, mas aí você tem que pular. Ok. Bom, tem alguma coisa aqui. É uma recordação deles, ó. Não tem muitos colecionáveis no jogo, né? Isso que eu percebi. Agora... Com isso aqui a gente consegue subir ali, é isso? Nossa, todo esse rolê foi pegar esse poder, ok. Acho que a gente deve estar chegando perto já do vagabundo moro ali. Bom, o ruim é que depois que ele pula da corda, não volta imediatamente, você pode dar mais um double jump, ele simplesmente para, você tem que pousar para fazer isso. Ó, tem mais um quadro ali, se eu soubesse eu tinha usado esses quadros mais. Acho que esses são os colecionáveis do jogo, e assim, eu não sei o quão grande é o jogo também viu galera, não sei qual que é a duração dele, mas ele está num precinho camarada. Nossa, tem mais uma puta câmera aqui, mais um poder para lá. Tá, o carinha está por aqui, escondido na água. Só não sei para onde a gente tem que ir. Para lá ou para cá? Isso começou a chover em São Paulo, para variar. Onde eu fui passar as férias também choveu quase todos os dias, então... Estava quase a mesma coisa. Eu acho que ali está abrindo uma plataforma. Ah, é ali. Nossa, eu estou muito lerdo velho. Oxi! Acho que é quando ele fica vermelho, né? Acho que é quando ele fica vermelho, né? Acho que ali a gente vai num outro estilingue. O bichão está lá embaixo ainda. Torcer para não acabar a luz agora. Quero terminar de gravar esse vídeo. Já estou gravando... Esse vídeo eu estou gravando na manhã. Primeira manhã que eu trabalho no ano. Já tenho que postar agora à tarde. E agora... Acho que eu tenho que voltar ali. Ui! Espera aí. Deixa eu ver se esse cara é esse aqui. Se esse cara é esse vagabundo. Tá, temos um pau aqui. Eu não sei o que fazer com o pau. Eu não sei o que fazer com o pau. Auxi! Ah, merda. Ah, fala que o bichinho está aqui ainda. Nossa, eu voltei ali no começo. Tá, eu não esperava que aquela porcaria desmoronar. Tudo para me ajudar em joguinho. Tudo para me ajudar. Vamos esperar essa porcaria bater e voltar. Nossa, que rápido! Oxi! Ai, que porcaria. Pior que eu vou ter que levar o bichão ali, velho. Que azar, mano. Não. Fiz errado. Nossa, mas é bem difícil, porque o bagulho cai que cai, mano. Não, espera aí. Puts. Eu caí aqui. Mas, será que é para pôr aqui? Não faz muito sentido, né? Fazer isso. Deixa eu ir para o outro lado. Bom, o único lugar que dava para levar era aquele quadrado estranho, né? Não, espera aí. Ah, isso aqui é o... Ah... Ah, agora entendi, ó. Isso aqui é um elevador. Claro que eu sabia que era isso. Como é que eu levanto isso aí agora? Tá, isso aqui é o bagulho que vai acender aqui. Mas, como é que eu subo aquilo lá? É... Tá, não é aqui. Não é ali. Será que é? Será que eu tenho que puxar aquilo de novo? É um monte de puzzle. É um monte de puzzle. Deixa eu ver se é isso. Ah, na animação... Eu tenho que perceber o que acontece nas animações que eu não presto atenção. Aí eu fico que nem um idiota procurando. As animações são bem importantes. Fiquem olhando elas. Observando as coisas. Observando as coisas. Isso. Acabou de cair um raio do lado da minha casa. Ótimo. Até quanto tempo vai demorar para explodir o transformador da rua? Façam suas apostas. Aqui cai muita energia quando chove, mano. Deixa o saco. Parece que o Enel não sabe botar um transformador que aguenta, mano. Tá, puxei aqui. Ah, o cara saiu da água. Otário. Só a única opção é correr. Mas não conseguiu porque você é noob. Me roubei o segundo bagulhinha. E esse foi o anciano. Aí acho que a gente termina. Só que eu não sei se essas duas bolinhas equivalem a um daqueles pratos ou valem dois pratos já. Vamos descobrir agora. Ah, já equivalem a dois pratos. Dois pratos de trigo para dois tigres tristes. Ai, meu Deus. Eu não consigo falar isso aí. Ok, então já temos seis bolinhas e ainda faltam quatro. Provavelmente deve ter mais duas fases para completar o game. Então esse é um gameplay de Scarf. É um jogo que saiu para PC. É indie. E traz aí a aventura do carinha que está tentando ajudar o cachecol mágico aí a reviver a mãe dele. Espero que vocês tenham curtido o jogo tá legendado em português. Um abração e até mais. Falou, fui!